Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos aprender sobre uma ferramenta de proteção para a nossa casa e para a nossa vida. Então, vem comigo! E aí meus irmãos, tudo na paz? Bom, eu tenho recebido muita informação, eu tenho recebido muito pedido de auxílio e uma das coisas que mais falam é estou com energia negativa, fizeram feitiço para mim então, eu sempre oriento a questão do banho de descarrego, da difumação dentro de casa hoje eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta para deixá-la fixa dentro de casa lembra que eu mostrei para vocês, há uns vídeos atrás uma magia e a utilização do labirinto de Damien hoje eu vou mostrar para vocês o símbolo radiônico tetragrammaton e a forma de você utilizar ele para que tenha o seu ambiente um pouco mais protegido lembrando, é uma ferramenta que vai auxiliar na proteção do seu ambiente porém, é necessário ações suas também bom, não vou me alongar muito mas esse vídeo, eu não vou dar uma ferramenta para vocês e toma, usem dessa forma eu vou pensando em vocês e nos meus outros irmãos irmãs que são praticantes de magia eu vou dar uma opinião detalhada do tetragrammaton e falar também da forma de utilização então, vamos lá o pentagrama o pentagrama assume diversos significados mas no estudo que nós vamos nos propor a fazer aqui vamos entender ele de duas formas produtivas para vocês a primeira pode ser a representação do homem vitruviano o homem realizado o homem que conseguiu evoluir está no estado espiritual evoluído ou, podemos ter a interpretação de que é a representação dos cinco elementos terra, fogo, água, ar e espírito os olhos do pai representação a Júpiter no ângulo superior do pentagrama nós vemos os olhos do pai que é a representação do planeta Júpiter uma alusão aos olhos do Criador o espírito que coordena tudo em todos e está em todos os lugares em tudo aquilo que conhecemos e não conhecemos Marte nos braços do tetragrammaton encontra-se o símbolo astrológico Marte a representação da força da energia pura do movimento da criação Saturno nos ângulos inferiores está a representação astrológica do planeta Saturno um dos principais símbolos utilizados na magia representando aqueles que são chamados de mestres que anularam as próprias falhas amam-se com as próprias falhas respeitam-se anularam muitas das vezes o próprio ego para conseguir atingir o máximo de conexão com a divindade e assim até mesmo entendermos até como um grau de perfeição isso quer dizer as pessoas que seguem a espiritualidade seguindo o caminho onde não é o ego que manda mas sim a divindade dentro deles somada à divindade de sua família espiritual que os comanda Sol e Lua posicionados nas linhas verticais do pentagrama próximo ao centro da figura o Sol e a Lua fazem referência aos polos masculino e feminino da criação contidos em tudo tudo aquilo que conhecemos tem um polo masculino e feminino isso também já foi feito alusão várias vezes quando eu falo para vocês sobre a questão das sete leis herméticas Mercúrio e Vênus esse símbolo é encontrado muito nos livros de magia e com certa naturalidade também nos livros de alquimia é a representação astrológica do planeta Mercúrio e do planeta Vênus refere-se à união dessas duas forças masculino e feminino onde faz a referência que surgirá o que é chamado de Caduceu de Mercúrio o Caduceu de Mercúrio é um símbolo que está associado a equilíbrio ele vem na parte superior de Mercúrio e Vênus ou seja, refere-se ao estado da união desses polos masculino e feminino entre uma força lunar e uma força solar é o ponto de equilíbrio entre eles localizado bem no centro dessa figura podemos entender que isso faz uma alusão também a energia sexual a Kundalini que faz a união desses dois polos para que a vida procria para que a vida siga que a vida se espalhe pela nossa realidade Jeová esta é a inscrição hebraica pronunciada e o interessante é que nós lemos ela da direita para a esquerda sendo uma das várias alusões aqui ao nome de Deus sendo que tudo que nós estamos entendendo nessa figura é uma representação a Deus alfa e ômega são respectivamente a primeira letra e a última letra do alfabeto grego esta é uma referência ao princípio e ao fim de todas as coisas alfa está abaixo dos olhos do pai ômega se encontra invertido na base do caduceu de Mercúrio isso com certeza significa a energia manipulada pelos alquimistas dentro do seu caldeirão também chamado por muitos de útero da deusa binário localiza-se fora do pentagrama são os números 1 e 2 referentes à bipolaridade ou seja, é uma representação que todas as coisas possuem dois lados e seguindo esse conceito podemos compreender que é uma alusão a outras manifestações ao polo masculino e feminino ao início e ao fim ao bem e ao mal entre outros meus irmãos Logos é uma palavra grega que significa razão mas interpretada também como a fonte de ideias o verbo divino associado ao tetagramatom com os números 1, 2 e 3 muitas culturas fazem uma referência ao pai, a mãe e o filho e uma cultura cristã obviamente faz a alusão à santíssima tridade pai, filho e espírito santo magistas utilizam essa alusão também ao triângulo uma forma perfeita encontrada em todos os estudos esotéricos o cálice o cálice tem a perfeita representação do polo feminino e sendo que também na alquimia ela é representada como um elemento água a espada flamejante a espada de fogo dentro de um contexto de estudo alquímico representa o próprio elemento fogo porém associado ao tetagramatom que é o estudo que estamos fazendo hoje ela assume o papel do polo masculino como a representação do falo do pênis o símbolo de fertilidade entre as antigas tradições o báculo o báculo é o bastão comumente utilizado por quem pratica magia pelo mago está dividido em sete escalas representando os sete estágios da evolução na alquimia é muito comum que ele esteja relacionado ao elemento terra o hexágono do mago representa o domínio do espírito sobre a matéria nessa representação e neste estudo alquímico ele é muito utilizado ao elemento ar num estudo alquímico ou seja na utilização dele para um estudo de magia e alquimia manipulação de elementos aqui no estudo do tetagramatom podemos entender que ele também pode representar o elemento ar sim mas também a fonte de todos os elementos sendo que aqui nessa representação o principal simbolismo dele é o elemento espírito o tetagramatom o tetagramatom ele pode ser chamado de símbolo radiestésico placa radiônica pantáculo aqui no nosso estudo nós vamos entender que tetagramatom tem origem do grego são quatro palavras unidas em uma tetra que significa quatro gama grama que significa a palavra e tom que significa tom que pode significar o som a energia em hertz também um mantra é é um termo que aproximado significa o nome impronunciado de Deus quatro caracteres em hebraico sagrados yod re val re se encontram idealizados no tetagramatom e essa imagem esse símbolo de poder esse pantáculo ele foi idealizado pelo mago Eliphas Levi e a principal função desse símbolo é proteção para quem é o dono dele e funciona como um amplificador de campo de ação magística para o nosso estudo nós vamos entender que ele vai nos defender defender o nosso ambiente é um símbolo cuja função é a energia de Deus nos protegendo como também a energia de Deus nos auxiliando em tudo aquilo que nós vamos fazer ou seja é um pedido a Deus que nos proteja e que nos dê energia para continuar é uma representação do Deus maior onipotente onipresente independente da religião e nós podemos observar que no tetagramatom tem uma combinação do hebraico do grego e do latino associado com símbolos que são símbolos que atuam separadamente dentro de uma cultura de magia como o pentagrama por exemplo que foi explicado aqui já a utilização do tetagramatom vocês podem colocar ele da forma que eu ensinei como o labirinto de daimians vocês podem imprimi-lo cortá-lo colocar um pedaço de cobre atrás dele e colocar o seu nome ou o nome de sua família em cima dele num papel branco escrito a lápis e deixar ele oculto dentro de casa pode até mesmo deixar ele no seu altar onde você cultua a sua espiritualidade é um símbolo divino representação de deus uma outra boa dica também é para quem puder comprá-lo ele em metal fica melhor porque como é um elemento de proteção ele pode com o tempo ser necessário como eu posso dizer a limpeza do mesmo e a água auxilia muito nesse processo de limpeza mas se você não pode comprá-lo e você pode fazer da forma que eu falei que é imprimir e colocar um pedaço de cobre embaixo dele colocar o nome de sua família escrito num papel branco acima e deixar oculto dentro de casa tenha o cuidado de tempos em tempos ah João de quanto varia esse tempo não sei verifique o tempo que você acha que é necessário por exemplo não deixe acumular poeira entendeu vocês tiram o nome assoprem assoprem e passem água no pedaço de cobre que está embaixo dele tá bom é uma forma de manter a energia dele mais atuante mais presente tomada a sua ação é como se fosse uma oração que você está pedindo a Deus me proteja e me auxilie em toda oração que eu for fazer tá bom meus irmãos espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha sido agregador não deixa de se inscrever no canal tá bom não esquece do like e se você pode ajudar o canal seja membro tá bom se você por algum motivo não está conseguindo ser membro aqui em cima tem um iconezinho uma letra I que você pode clicar ali para auxiliar com a sua doação também é claro se isso não for desequilibrar vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto